Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje é com mais um vídeo de Testando, o quadro onde eu vou aplicando um produto de make enquanto eu compartilho as minhas impressões sobre ele com vocês. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito, compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar e não se esqueça de me seguir nas outras redes, Instagram, TikTok e no meu Instagram de promoções, descontos da Bi, porque lá tem promoção todo dia. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. Estou com a minha maquiagem quase pronta, porque hoje o vídeo é de paleta de sombra. Lembrando que a lista de todos os produtos que eu usei na minha make sempre fica aqui na caixinha de descrição, caso você tenha curiosidade de alguma coisa. Essa paleta é um lançamento da Contém 1 Grama, recentemente a Contém lançou duas paletas só de tons metálicos, essa daqui que é Electric Purple e a outra versão que é Disco Glam. Ela vem nessa embalagem que é muito bonita e olha o logo da Contém aqui, é mais alto, sabe? Ela tem acabamentos, de acordo com a marca, que vão variar de luminosos, metálicos e duocromáticos. Tem uma vibe, assim, bem sombras especiais da Pat McGrath. A marca também fala que ela tem textura macia e sombras com toque levemente úmido, altíssima concentração de brilho, pigmentação intensa desde a primeira aplicação, além de ser fácil de aplicar, de esfumar. É vegano, cruelty free, tudo aquilo que a gente já sabe que a Contém tem de legal. E eu vou fazer a minha make com vocês. E vocês não reparem no acabamento da minha base, porque eu já gravei essa make pro TikTok e tô gravando de novo, então eu fiz um remendo aqui na minha maquiagem. Mas nós vamos começar. Eu vou tentar usar o máximo de sombras que eu conseguir. Eu vou começar aplicando essa daqui. Eu vou aplicar ela, assim, como um fundinho pra minha maquiagem. Essa paleta custa R$129,00 e vem essas seis cores que eu falei pra vocês. Eu achei o preço bem justo, porque a gente já vai ver ao longo do vídeo, mas essa paleta tem uma qualidade impecável. Ó, vou puxar um pouquinho pra fora aqui. Eu já falei várias vezes aqui no meu canal que eu sou apaixonada por sombra lilás. E o lilás dessa paleta é a coisa mais linda do mundo. Essa mesma cor eu vou fazer aqui embaixo. Olha, eu fiz uma basezinha, olha como ele tem um brilhinho bonitinho. E agora eu vou pegar o meu favorito aqui, que é o lilás. E eu vou colocar inteiro ele na minha pálpebra móvel. E olha, eu geralmente aplico sombras metálicas, assim, brilhantes com o dedo. E essa paleta, ela funciona muito bem também com o pincel. Entrega muito brilho mesmo, desde a primeira aplicação, como a marca sugere. Olha que coisa linda esse lilás. Ela dá até uma afundadinha, sabe? Quando você aperta. Ela é bem macia. Eu vou pegar um pouquinho do lilás também, e eu vou colocar aqui embaixo, só no meio. E agora, eu vou ver com esse rosinha aqui, só no topinho aqui. E puxar um pouquinho pra fora. E agora, eu vou pra principal também, que é essa sombra aqui, ó. Eu vou pegar ela com o dedo, porque eu quero bastante precisão, o dedo vai me entregar mais. E daí, eu vou colocar ela bem no meio aqui da minha pálpebra. Olha o brilho disso, gente. Ele tem um brilho meio dourado, meio verde. É uma coisa, assim, maravilhosa. Aí, eu vou pegar um pouquinho do branquinho, e eu vou colocar aqui, no cantinho interno. Só o dourado, gente, que eu não vou conseguir usar nessa maquiagem, porque eu não consigo um lugar pra encaixar ele. Acho que eu vou até pegar, pra gente usar todas. Vou pegar um pouquinho do dourado, e vou colocar aqui embaixo, ó, nesse cantinho aqui. Só pra dar um detalhezinho. Vou pegar um pincel fofinho. E uma coisa que eu percebi, gente, que ela quase não esfarela, tá? É bem importante, quando você tá fazendo maquiagem com brilho, deixar um pouquinho de pó por baixo, pra não grudar o brilho na sua make. Mas, ela quase não esfarela, tá? É muito, muito pouquinho. Vou passar uma máscara de cílios aqui. E sombra feita. Olha o resultado. Olha o brilho disso, gente. São tantas cores, tantas partículas, a gente fica até meio perdido. Olha isso. Lindíssima, gente. Linda, linda, linda essa paleta. Falei que ela tem uma vibe Pat McGrath. Inclusive, a seleção de cores, eu achei que tem uma vibe muito Pat McGrath. Essa aqui me lembra muito essa daqui da Pat McGrath. Olha só. Gente, parece muito. E assim, em qualidade, ela não fica muito pra trás, não, tá? São sombras extremamente fininhas. A outra opção de cor da Contém o Grama me lembra muito a Mothership 8 da Pat McGrath. Eu vou deixar também aqui essa comparação pra vocês. E até essas Multichromes, essas sombras Multichromes, que são características da Pat McGrath, a Contém o Grama conseguiu entregar muito bem. A sombra da Contém o Grama é muito fininha, que é uma característica que eu gosto bastante. Ela não é esfarelenta, ela é macia, ela esfuma muito bem, é fácil de trabalhar. Eu acho que podemos dizer que temos um duplo de Pat McGrath aqui, até em relação à seleção de cores. Muito, muito, muito bonita essa paleta. Eu gostei demais dela. Achei ela muito elegante. E de uma qualidade impecável. São brilhos que funcionam muito bem sozinhos também. Tipo, você pega com o dedo, passa rapidinho, você já tem uma sombra linda. Elas funcionam muito bem também em cima de outras cores, por exemplo. Em cima de um preto fica muito bonito. O brilho ressalta de uma maneira, gente, surreal. Então, funciona muito bem. De várias formas. Mesmo sendo uma paleta só de brilhos, eu acho que ela é muito usável e incrível. Fiquei com muita vontade de testar a outra também, porque a seleção de cores também é belíssima. Me conta aí embaixo se você já conhecia essa paleta, o que você achou desses brilhos, porque eu amei. Deixa seu joinha se você gostou desse vídeo. Compartilhe com uma amiga ou com uma amiga que possa se interessar. E não se esqueça de me seguir nas outras redes. Instagram e TikTok. Lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.